Fala, galera! Celebridade do Jiu-Jitsu! Temos aí agora o Jiu-Jitsu. Eu estou importado hoje, hein? Porra, hoje eu estou... Hi, nice to meet my pleasure. Porra! Mestre Toco, professor Toco aqui da... Estamos aqui no celeiro dos campeões dele, do Rodrigo Medeiros. Começaram aqui, não foi não? Quando foi que começou isso aí, hein? Começou em 1992, junho de 1992. Porra aí, história, hein? Caderninho, sim, Cláudio. É, para quem não sabe, o Tokicho treinou comigo. A gente treinava lá no Carso, fazia... Dava aula no Carso lá, ainda estava de marrom, né? Estava de marrom ainda. É, azul no roxo, a mão em todas as faixas lá. Em todas as faixas lá, né? É. E o Tokinho fez parte daquele grande time lá do Carso, que era... Eu sempre falo para vocês que era o Barcelona. Não vem dizer que não é, que é verdade. Batia todo mundo, porra. Barcelona do Jiu-Jitsu. Era o Barcelona do Jiu-Jitsu. Ganhava todo mundo, era muito maneiro. E quando não ganhava, tomava o esporro do Mestre. Carso do Mestre era... É difícil. E tem aquelas partes, cara. Eu acho o seguinte, tem sempre aqueles caras que são muito engraçados, aqueles caras irreverentes na sala. E ele é esse cara aqui, bicho. Eu gostava quando ele estava na aula, pagava muita flexão, né? Fazia aquela bagunça fora do momento, né? Porra, aí tu tinha que dar uma controlada. Paga flexão, ele já sabia. Já olhava. É automático. Mas fala aí. E as nossas aulas, hein? Que maneiro, hein? Cara, Bolon, aquela ali... 50 a cabeça, hein? Dentro da sala. Cara, era uma coisa... Pararam manicômio. Pararam manicômio. Mas era muito bom, cara. A gente fala brincando assim. Cara, mas aquilo ali é um tempo... Quem viveu aquilo ali nunca mais vai encontrar nada igual. Porra, ter esse cara, ter Libório, Murilo, Marcel Duque Estrada... Zé Mário, meu irmão. Tic-tac. 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 Tinha aquelas figuras, né? E, cara, era um ambiente super descontraído. E, ao mesmo tempo... Pagabela. Pagabela. Pagabela, cara. Pagabela. Ele sempre foi uma parte acima de você, né? Ele era... Ele estava mais ou menos para o aparelho ali, né? Sempre muito parelho ali. É, né? Mas sempre apanhava dele. Apanhava... Pô, Antô... Mas, conta aí, Hitor. Como é que começou? Entrou no jiu-jitsu por quê? Fala aí. Cara, eu comecei o jiu-jitsu... Usaba óculos. Usaba óculos. Usaba óculos. Eu comecei o jiu-jitsu com o Maneco, aqui no Leblon. Maneco? Aonde? Manecão Maria. Aqui na Academia Lucinha e Cláudio. Ah, tá. E... Cara, assim... Logo ali, depois de não sei quanto tempo exatamente, ele começou a levar a gente lá para o Carça. É, né? Aí foi. Direto. Azul, roxo, a maior e preta. Eu tive a honra de receber a faixa preta na minha academia, na frente dos meus alunos. Do mestre Carçon Gracie. Ele veio andando, tirou os sapatos. Porra. Parou a aula. Ele veio com aquela camisa baiana dele? Exatamente, cara. Parou a aula. O Carçon tinha uma camisa baiana que era do cacete. Ele tinha duas coisas que era do mestre que a gente sabia. Três, que eu acho que era o Carçon. Um era o Fusquinha, com aquele símbolo dele irado, do cara aí da queda. Porra, até hoje eu tenho essa camisa até hoje. Guardado em sete chaves. A outra era a camisa baiana. E a outra, meu irmão, clássica, o pochete dele, lembra? Eu tenho uma foto com ele. Eu tenho uma foto com ele. É mesmo? Com a pochete? Eu e ele. Eu também de pochete. O cara veio copiando o mestre também. Era um estilão. Muito bom, né, cara? Porra, é muito bom. Eu tenho uma saudade desse tempo, cara, que... Mas nós vivemos, né? É. E eu tive a sorte de ter grandes líderes, cara, comigo. Assim, me ajudou muito. Não só no jiu-jitsu, mas como na minha vida pessoal. E esse ambiente descontraído era muito bacana. E mesmo tempo respeitoso. Bom, eu tinha quebari. Eu tinha quebari. Daqui a pouco quem vai fazer eu tinha quebari pra vocês. Tem um jogo aí de parra. É, esse aqui, meu irmão, dançava como ninguém. Aprendi a dançar com ele. Desenvolvi a guarda fazendo shake obari. Muito legal. Muito legal. Tem duas histórias engraçadas. Eu vou te contar, rapaz. Vê se tu vai lembrar disso. Aula cheia pra caramba. O senhor Amaury Biteti chegou pra gente e falou assim, ó. Eu gostaria que o meu filho Amaury, a partir de hoje, desse aula com vocês. Com você, bolão. Era eu e o Albertinho. Tem duas histórias engraçadas, né? Do Albertinho e do Amaury. Aí eu falei, beleza, tudo bem. Ô, Amaury, você vai ficar com a galera ali em Faixa Branca. Na época o Tic Tac ainda era Faixa Branca. Rodrigo e o Tic Tac. Tic Tac, mano. Lembra disso? Tic Tac. Aí ele pegou e falou, bota lá. Eu falei, ó, Amaury, você vai dar defesa pessoal pros caras hoje. Porra, eu falei, mas eu tinha falado pra ele qual a única defesa que ele ia dar, né? Aí beleza, botou os caras. Eu fiquei... Era uns 50 da cabeça. Imagina isso. Tu já sabia que ia dar merda. Já sabia que ia dar merda. Vai dar merda. Aquela música que você tivesse hoje em dia. Pariu. Aí botou o Amaury pra fazer a porra do negócio. Eu falei, cara, Amaury, fica com os caras brancos ali. Eu vou ficar com os graduados aqui. Era azul, roxo. Deixa comigo aqui. Aí beleza. Botei o Amaury. Fiquei olhando, né, meu irmão? Botou o cara e falou, eu preciso de um cara aqui. Ao ver de eu mandar alguém, ele mandou um porra, o tic tac. Aí você aí, levanta aí. E o tic tac? Tanta gente pra escolher. Tanta gente pra escolher e o tic tac fazendo... Aí o tic tac veio e eu falei, ó, faz a base de luta. Ninguém combinou nada antes. Ninguém combinou nada. Eu achei que, porra, defesa pessoal assim, eu já fiquei meio apavorado. Eu falei, meu Deus, eu vou lá interferir, né? Vou fazer alguma coisa. Ele vai dizer o que vai fazer antes, né? É que o Amaury faz, meu irmão, Muay Thai. Fez o diabo, meu irmão. Kickbox, sabote, faz tudo. Malé, Muay Thai, bosta. Cravo magar, porra. O que que fosse a cara de porrada, ele não crava. Aí o Amaury assim, botou o tic tac assim, né? Na base. Então, olha, agora vocês vão fazer o chute. Eu falei, ih, quando eu falei o chute, eu falei, ih, vai dar ruim. Meu irmão, ele pegou. Me avisou o tic tac aí. Pega o tic tac. Gol. O tic tac arriou, cara. Eu falei, puta... A canelada do Amaurizinho dele. Porra, a canelada do Amaurizinho. Calma, parou. Água, água daquele migué. Água, tic tac, gelo. Aquelas pernas de palmito, duro. Aquelas bambu verdes. Tá louco, beijo. Muito legal, cara. Cascavosa. Eu tenho uma história bacana também, se você permitiu, Bolon. Uma vez eu tava voltando do Tijuca Tênis Clube com o Mestre Carson. E ele tinha uma... Imagina, ele entrava no teu carro e botava um CD. Ele não perguntava pra você, né? Botava aquelas músicas francesas. Só que o CD caiu no console ali, entre os bancos. Fusca? Não, não. No meu carro. Ah, no teu carro. Aí ele botou a mão ali, cara. Tinha uma Ford Explorer. Aí ele botou a mão... É, boa época. É, boa época. Aí eu entrei, ele botou a mão ali no console pra tentar buscar o CD. A mão dele ficou presa, cara. O Carson tentando tirar a mão de dentro do console, o carro balançava de lá. Olha a mão dele, né, galera? Parece um Hurricane, porra. Muito engraçado. Aí eu tive que parar o carro no posto pra ajudar ele a mexer o banco pra tirar a mão. E o CD ficou lá. É, eu treinava, eu quando treinava com ele, embaixo ajudava ele, na realidade eu ajudava ele, aprendi muito a dar aula com o Carson, com o Mestre assim. Isso é que pra mim foi um doutorado, porra. Ai, mano. Eu descia pra dar aula com ele, como eu faço hoje em dia, ajudo, trago os faixas roxas pra treinar. Eu era roxo e ele pedia pra treinar com os alunos dele. E acabava a parada, ele botava aquele gravadorzinho, né? Com as músicas, as francesas e cantava pra mim. Escuta aquela mulher. Escuta aqui. Cantava pra mim, irmão. Falei, cara, que maneiro. Não entendia nada, ele não gostava da música. Não. Mas o melhor mesmo... Edith, não sei o quê. É, é. Não, Paco de Lucia também, ele usava, escutava. Escutava essas músicas também de viola maneiro. O pouco que eu sei de francês, como o Savá, Savá é por causa do Carson. Mas conta uma história engraçada à toa, que tu, porra, influenciou, meu irmão. Cara, a do... como é que é? Um garotão que veio de Manaus, que ele entrou no campeonato. Valide. Caralho. Aí o cara chegou lá no campeonato e falou que o Carson tava no córnero com aquela pochete, com a mão mexendo assim. Daqui a pouco o cara foi e puxou o cara por cem quilos. O Valide? Não, o Valide não. O outro cara, qual o nome do cara? Não, o Valide não. Porra, Valide, Valoar... Não, ele era um garotão, um garoto novo, tinha que acabar de chegar, cara. Ele era, esqueci, não vou lembrar o nome dele. Aí começou a luta ali, o Carson tava lá no córnero. Puxou pra guarda, o cara puxou o cara pro lateral. Porra, o Carson no córnero. Aí ele foi dar uma queda em rua? Errou? É, errou aquela queda. Aquela famosa... Acabou a luta, o Carson... Bichão! Muda de... Vai fazer outra coisa, porque... Isso aqui quer dizer orelha de burro. Orelha de burro. Ó, bicho, vai fazer outra coisa, porque pro jiu-jitsu pra tu não tá bom, não. Puxa pra cem quilos, bicho. Caramba, moça. Isso era... Porra, isso era... Era a oportunidade, cara. Não era nem maldade. Não era, cara. Não era, cara. Cara, era um coração puro, ajudou muita gente. Muita. Muita gente, cara. Muito maneiro, cara. É. Começou, ó. Mudou o jiu-jitsu da sua vez. Esse cara é foda, meu, meu, meu... O que o jiu-jitsu mudou na minha vida, cara? Hoje tudo que eu tenho é jiu-jitsu. Porra, fala inglês, porra. Hale-a-se-vite by pleasure. Pô, moro na Florida, vai fazer dez anos, cara. Já fui na Disney? Claro. Eu tenho uma pergunta pra fazer agora. Botar o Mickey pra dormir. Você me pergunta as frases e tudo mais. Eu vou fazer pra você uma pergunta diferente. Faz. Alguém te confundir com o anão? Já? Claro. Claro. Só que, pô, eu tô sempre com camisa do jiu-jitsu, não. O cara pergunta... O cara pergunta, mas fica cabreiro de fazer alguma coisa. Eu tinha o sonho de fazer esses caras fantasiados. Eu não posso falar os nomes. Eu falo. O Play. Vinicinho. Play. Pau Pinha. Chimenez. Caralho, Chimenez. E você... Tem mais dois. Ah, o... O Gabriel Eucóx. O Gabriel Eucóx e o Ninja. Caralho, Chimenez. Mas a gente cai de xindianão, cara, cantando. Eu vou. Eu vou. Irmão, ia ser hilário, brother. Eu mesmo ia ganhar um prêmio. Vou te falar, cara. Uma turma baixinha, mas uma turma... Pau Pé. Falei aqui. Falei aqui. Falei campeão mundial. Falei até hoje. Não tem mais nem botar medalha. E o Renatinho Tavares. Também era baixinho. Você tem dois centímetros assim. É assim. Tá ali, ó. O Cássio falava que o homem não pode pesar menos de setenta quilos. Tinha deus. Tinha deus. Porque eu pesava sessenta e dois. Falei, porra, tô oito quilos abaixo de ser homem. Mas o... O Parropinha, cara, eu gosto de falar dele, cara, porque... Porra, o Parropinha é só massa. Quem sabe, é um dos melhores coaches do mundo de MMA, hein? Do mundo. E nosso amigo. Preservam muito isso. A Parropinha, o André Pederneiras, que deu o maior valor a ele. Exatamente, cara. Tem esse garoto agora, vindo agora, o Filipe e o Tatá aqui no Brasil. Da... 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 Da Teftin. Da Teftin. Muito bons, cara. Graças a Deus, o Brasil sempre fazendo... Representando. Representando os três campeões aí. Sempre, cara. Põe o Parropinha, cara... Deus me livre. Cara, ele fala, não, eu acho que o Parropinha é um pouco melhor que eu. Um dedo. Mas, cara, bicho, que preço. Tu não mexe com ele. Não mexe, cara. Sai de lá deprimido. O Parropinha futuramente, vamos fazer esse... Tem que fazer com ele, cara. É, lógico. É uma lenda. Fazer celebridades com ele, porra. É uma lenda. É um irmãozinho. Mas, cara, eu tô vendo aqui, porra, o Ciborgue, cara. Ciborgue também, um monstro, hein? O cara genial. O cara nota mil. Nota mil, né? Nota mil. Um dos melhores seres humanos que eu já conheci na vida, o Ciborgue. Um bom coração. Não, muito. Ele veio aqui, porra. Veio? Ele veio aqui, deu um seminário na minha academia. Porra, uma pena que ele deu naquele Rio Esporte ali. Que eu queria ter feito em outro lugar agora, no meu CT novo aí. Que, porra, estacionamento, tem tudo. Eu tô muito mais... Estruturado. Estruturado do que na outra vez, entendeu? Agora sim. Bom demais, cara. Mas ele é sensacional, cara. E o bichinho tá inativo, hein? Deus me livre, cara. Um monstro, cara. Um monstro como pessoa, principalmente, né? Uma pessoa muito boa. Estruturado completamente o Vitor, o jogo dele, do Vitor. Não é? O Vitor é outro cara, velho. Vitor Doria, meu irmão. Um monstro também. Eu posso dizer que o Ciborgue, onde ele toca a mão, ele... É, é, é. É o tipo de pessoa que toca a mão também. Ele mora. Sensacional o seminário dele. Muito bacana. E, meu irmão, o cara treinou com todo mundo. Não cansa? Não cansa. Um monstro, né? Ele tá sempre pronto. O cara se cuida muito, né? Ele se cuida, né? Ele é o próximo aí do meu celebridade. E pá roupinha e Ciborgue se prepara. Pagar vocês... É difícil encontrar esses caras aqui. É. É como você aqui, porra. Tá morando nos Estados Unidos. Os caras... Toco tá aqui no Brasil. Falei, opa! Pescou. Na hora. Pô, é uma honra estar do teu lado. Pô, pelo amor de Deus. A gente brinca, zoa, mas... O respeito que eu tenho por ele, cara. Pô, Isaías. Mas é para o time, cara. É, é. O time é bom, né? Eu vi o... Eu falo sempre pros caras o seguinte, né? O Cárcio não formou um time. Formou uma família. Caraca, velho. Só monstro, velho. E ele não deixava aquela... A família ter maçã podre. Eu acho que é o essencial que a gente aprendeu. Sabe um cara que me ajudou muito também? O... Bom, não. O Zé. O Zé, irmão do Kaique? É. Ah, legal. É também. Eu tinha estrelas assim a noite que eu gostava muito, né? Mexe o Rosado. O Zé, Kaique, Mexe o Rosado. O Maneco. Jucá. O Duque Estrada, o Jucá. O Albertinho Espuleta também. É, o Albertinho Delegado também. O Marvin. Serginho Abimé, hein? Serginho Abimé. Serginho Abimé. Serginho Abimé era um monstro. É. E um cara que se tornou muito amigo meu. Peixoto. Paralho. Chotinho. Era maneiro. O Baganinha, como é? O Baganinha. Renato Baganinha. É... Baganinha, acho que é o nome dele. Não sei. O outro cara também que era muito legal e que passou a ser muito amigo meu, Marcelo Duque Estrada, que treinou aqui na Nova Geração durante um tempo com a gente. É, é. Era um homem polvo, porra. A flexibilidade do cara era uma pessoa. É sorte, né? É. Isso é sorte. Sorte não. Oportunidade surgiu e aí aconteceu. Você tem que abraçar... Você acha que vai ter outro grupo igual aquele? Não vai ter nunca mais, velho. Esquece. É, velho. É muito difícil. Era campeão do Galo Azul. É porque o Jiu Jitsu modificou muito, né? Hoje em dia a faixa etária, até a faixa etária modificou. A faixa etária hoje em dia, porra, a galera mais nova não tá tanto competidor porque o cara tem objetivos diferentes. Hoje em dia ele quer ser um médico, um engenheiro, tem essa formação. E hoje em dia o Jiu Jitsu voltou mais pra saúde do que pra competição. Mais pra cabeça do cara. Mais cabeça do que pra competição. Eu e eu, pessoas completamente assim. Pra você observar bem, aí essa é a minha pergunta pra você. Você reparou que o campeonato que mais enche hoje em dia, mais cheio, é o de Master. É. Verdade. Sacou? Verdade. Lotta. 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 De azul, de branca, a preta. Por que tu acha que isso? Primeiro que os cascas grossas não gostam, os cascas grossas das antigas não querem parar. É. É uma forma de se manter ali ativo. De se manter ali ativo. E segundo porque é um desafio, né cara? O cara gosta de fazer esse desafio o tempo todo. Se desafiar. Isso é legal. Às vezes o cara assim, cara, eu não gosto de competir. Hoje em dia você fala pro cara, tem dez alunos. Quem quer competir no campeonato final daqui a duas semanas? Dos dez? Dois. Eu me lembro... Uma época se eu falava pro Caça assim, ó. É. Aí, meu irmão, o Caça metia a cabeça ali e falava assim, ó, vou levar lá pro outro tatame. Já ficava assim, né? Caramba, vai ser eu, vai ser eu. E ela tinha cinquenta cabeças. Tame verde. Aí pegava dois, três só. Deus me lido. Quem é, Abulão? Quem é eu? Os que eu preparava. Esse, esse, esse. Vai pra lá. Aí o que que ele fazia? Aquele sempre esquema que eu te falava. Vamos... A sala do outro lado, nada mais é que um ringue de competição. Era o ringue de competição. Você chegava na sala do lado e você, ele botava você contra um cara que já tava tarimbado, cascudo, pra ver se pelo menos você fazia pareduro com o cara. Né? Né, não? Como é que era o seu comportamento? Com o seu comportamento de cabeça. Como é que você se, se, se sentia numa competição. Isso era muito maneiro o que ele fazia. Eu sempre falo pros caras. Isso era o momento psicológico dele. Na época, quando eu era, a gente era Faixa Azul, eu costumava, afinal do ano, ir muito lá pra guarda do Imbaú. Lá na guarda. É, é. Aí, pô, ficava lá um mês, dois meses. Pô, eu nunca vou esquecer esse dia. Eu voltei ali de férias, de colégio e tal. Aí o Cássio, eu contei com o Cássio e acessou numa quarta-feira. Bichão, ó, tô montando o time aqui. Acho que foi Copa Itaú. Não sei de qual copa era que foi. Ó, já botei teu nome lá. Falei, mas quando é que é competição? É sábado. Pô, mas hoje é quarta-feira. Bom, aí o problema já não é meu. Aí o problema é teu. Eles vão chamar teu nome lá. Se não aparecer, é mutuca, bicho. Caralho, bicho. Caramba. Era o jeito que ele arrumava de manter a gente sempre preparado pra alguma coisa. É, é. É sinistro. Bom. E aí? É. Olha, você vai falar, tu fica mostrando essa placa aí, o Toco não enxerga. Eu fiz a cirurgia de catarata. Ah, tu fez? É mesmo? Mentira. Bota a placa pra ele ver agora. Bota. Bota aí. Aí, olha lá. Aí, não. No jujitsu, bullying. Não, pra criança. Não, você botou criança, porra. Cara, no nosso trabalho lá no... Essa pergunta é muito boa. Nosso trabalho lá nos Estados Unidos, cara, 90% é criança. É. Pô, faço um trabalho muito legal. Lá aí nos Estados Unidos tem. Sempre, né? É. Esse cara aqui, meu irmão, junto com o Zé Belê, tem uns caras assim que são meio que espelho. Faz um trabalho excelente com criança. Você é um dos caras que eu admiro muito. Você, o Zé... Eu gosto, cara. É bom você ver ali aquele processo de crescimento, né? É muito legal. É muito legal, cara. Depois tu viu também com uma criançada lá. E nos Estados Unidos tem muito problema de bullying, né, cara? Tudo quanto é lugar, a gente. Muito. Muito lá é meio que... É um país muito grande. Vem gente de tudo. Principalmente quem... Dos hispânicos. É. É. Sofrem, né? Quer cucaracha? Não tá labrando nada. O que é que passou? Aí o negócio ouve logo, já dá uma zoada, pô. Mas é muito legal. Eles fazem um trabalho sempre muito voltado à família, à escola, à importância dos valores de família, ao respeito aos pais. Isso é muito importante. Senão você acaba criando um monstro, né, Bolão? Você sabe, né? O jujício dá essa confiança que se ela não for bem trabalhada, ela pode vir a se transformar em um fator negativo. É. Quando um garoto é problemático... O problema aumenta. É. Não. Você dá aquela chamada nele, né? É. Uma vez... Ó, advertência. A segunda vez já é cartão, pô. O carça não tinha meio termo. Mas os tempos mudaram também, né? Hoje em dia é mais isso, eu acho. Tem muito negócio de ego. O cara ganha dois, três campeonatos e começa a se achar o nacional 15. Eu não faço mais. Antigamente eu fazia muita... Hoje em dia eu trabalho mais com as pessoas, entre aspas, normais, né? Eu não faço muita questão do cara ser competidor. Nem eu. Nem eu. Zero. Quero o cara que vai estar na academia, vai prestigiar a academia, vai fortalecer a academia. Não somos uma academia de competição. É. Somos uma academia de jiu-jitsu. Lifestyle. Estilo de vida. O jiu-jitsu vai botar você no caminho ali pra você se alimentar melhor, ser uma pessoa mais tranquila, ser um bom pai, ser uma boa mãe. Isso que eu acho que é importante, cara. Ser tranquilo pra dizer... Jiu-jitsu, eu gosto de dizer, mestre, o jiu-jitsu, ele é uma arte marcial muito semelhante à vida real. Tem horas que você tá ali por cima, numa montada, pronto pra estrangular, e quando você se acha, o cara dá uma baigada, vem pra cima de você e a coisa se inverte. E a vida é assim. A hora você tá bem com a mulher, tá bem no emprego, daqui a pouco brigou com a mulher, tá com a mulher... Caiu, tem que levantar... Isso aí. Bacana. Bacana. Nossa frase, hein? Não precisou nem pedir pra ele, já marca aí esse minuto, já falou a nossa frase. É isso aí? Tô gostando desse garoto. Esse garoto é bom, mas ganha um grau hoje ainda. Parabéns. Vai pagar os 20 também. É, 21 grau. É. Toquinho. Aí, vamos mostrar a posição aqui do Mestre Toca aqui. Vambora. Fala, galera dos celebridades aí. Olha só a posição do Mestre Toca. Essa aqui é internacional, hein? Pô, raspagem da minha guarda, né? Minha guarda vestidazinha ali. Pô, essa vocês vão gostar, hein? Bota aí. Não esquece de compartilhar com os amigos de vocês e deixe aí um like também, beleza? E faz aquela perguntinha, com quem que tu quer que eu entreviste? Um entrevistado da próxima, beleza? Qual é o teu Instagram mesmo? É, Master Toca ou então a Nova Geração Florida. Beleza? Até no Brasil também, pô. É, Nova Geração Leblon, Nova Geração Internacional. Tem várias coisas. Nova Geração, nice to meet, pô. Vambora. Sir. Que isso igual. Caraca. Uma porção em espanhol também. Isso que é isso. Vem aqui, jogou o peso mais. Tá aqui, ó. O que que eu vou fazer? Pegadinha no meio das costas. Cotovelo bem colado. Pegada no joelho aqui, tá? Mantendo o controle do cidadão que tá em cima de você aqui na minha guarda. Vou desfazer ali o triângulo. Tá? Com o meu joelho tá bem justinho aqui. Botei o gancho. Uma perna ajudando a outra. O que que eu vou fazer? Disfarça aqui. Pisei. Fiz o elevador. Passa a perna por baixo aqui. Pula o quadril. Grabo pra mim. Tô nas costas e no crossface aqui, ó. Tu não mexe já pra sentir a pressão do aluno. Porra! Que isso, hein? Sensacional! É isso aí, galera. Mexe o toco. Mais uma vez, celebridade. Sempre mostrando aquele old school aqui que traz umas boas posições pra galera, hein? Que honra. Oh, não, se mexe pra ele. Que honra. Bola mão. Bola mão. Bola mão. Mexe pela honra. Nossa. Que honra.